Presidente, boa tarde, boa tarde a todos os colegas parlamentares presentes hoje nesta sessão da Câmara Federal. Presidente, nós não temos sequer tempo para fazer uma avaliação do processo eleitoral que está agora terminando, faltando ainda o segundo turno das eleições. Não temos tempo, mas eu quero registrar a derrota do governo obscurantista, ultra neoliberal, autoritário e corrupto do Jair Bolsonaro. Mas também não temos tempo, e eu quero registrar, porque uma tragédia sucede às outras. Vieram as queimadas, agora a tragédia no Amapá. A tragédia no Amapá, como bem lembrou o nosso deputado Capiberib, se deve à privataria da energia elétrica. É bom que se diga isso. O sistema privatizado da estatal no Amapá levou e leva a esse caos que nós estamos vendo lá. Eu digo isso porque em Minas Gerais nós vivemos também duas tragédias de privataria da mineração, ainda sem solução. Duas tragédias criminosas, a de Mariana e a de Brumadinho. A de Mariana completam cinco anos e a de Brumadinho nós vamos completar dois anos. Pois bem, o governo de Minas quer fazer agora um acordo secreto com a Vale. A Vale deve à Minas Gerais, só para ressarcir os prejuízos do Estado e dos atingidos, em torno de R$ 54 bilhões, segundo a Justiça, o Ministério Público e a própria Fundação João Pinheiro, que é do governo. Agora o governo de Minas quer, sei lá, um acordo secreto com a Vale, para a Vale pagar menos da metade dessa dívida, é o acordo Vale-Zema, para a empresa pagar muito menos e não garantir aos atingidos e a Minas Gerais os recursos reais da dívida. Minas Gerais tem um orçamento de R$ 100 bilhões. Imagina, um déficit previsto de R$ 13,3 bilhões, um investimento de apenas R$ 2,9 bilhões. Então o governo Zema quer sair correndo para fazer um acordo com a Vale, ao invés de adquirir de fato a dívida da Vale. A Vale teve um lucro no último trimestre de R$ 16,5 bilhões, mais do dobro do último trimestre do ano anterior, relativo um trimestre com o outro. Portanto, dobrou o seu lucro e se nega a pagar o que deve a Minas Gerais. Agora o governo Zema quer correr para fazer um acordo desvantajoso para Minas Gerais e para os atingidos. Então, presidente, eu estou solicitando, já entrei aí na Câmara Federal, com o pedido de uma comissão externa temporária, para que nós que fizemos parte da CPI de Brumadinho também façamos parte desta comissão externa, para verificar este acordo secreto por baixo do pano, que a Assembleia Legislativa de Minas, nem a Câmara Federal e nem os atingidos participem. A deputada estadual Beatriz Serqueira, também do Partido dos Trabalhadores, já pediu uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa. Nós não podemos permitir que o governador Zema, aproveitando deste período de escassez de recursos, faça um acordo para o bem da Vale contra o povo mineiro. Eu solicito a vossa excelência que nos ajude a instalar essa comissão externa e que a gente faça uma verificação, porque, é claro, orçamento não pode ser gasto pelo governador sem que o parlamento e sem que a fiscalização seja, de fato, efetivada. Muito obrigado. Obrigado.